Três, eu tô aqui, vamo lá. Eu quero ser o Mario. Ih, ele é o Mario. Eu vou ser o... dinossário. E quem que vai ser a máquina? Vai ser o Luigi. O Luigi, perfeito. Hard, normal. Normal, 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 normal. Põe, dá um altinho por aí. Dá um quê? Pra que altinho? Quando eu jogar, não custa aí. Gente, cês... cês tão querendo demais, gente. Vamo deixar, tá funcionando. Tá funcionando. Não tá bom o suficiente que tá funcionando? Ó seu Miyagi lá em cima. Seu Maege. Seu Maege. Vamo lá. Toma! Toma! O cara é brabo demais, né? Porra, seis. Parece que eu começo. Cê quer ver que eu vou começar só pra me ferrar logo primeiro? Cê pode ter certeza. Cê e... Mua. Eu sou tão inferno! Eu l voumar! cara tirei oito olha aí rapaz eu tirei oito para começar e meu deus oi 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 não sei se eu quero montar no foguete dele não ah vambora dar uma montada bonita no foguete que eu faço vai 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 nesse aqui vai vai e olha lá rapaz tá preso nossa oi 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 olha onde ele foi parar rapaz e subiu um bocado hein é oi 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 mais não dá e você caiu no mesmo do aluís aí o valor isso o aluísinho caraca é o igão foi mal eu achei que era todo mundo contra o igão eita se prendem que esse jorre qualquer coisa jorre qualquer coisa aqui é esse, mano. Não é gente que vai jorrar na cena. Ai, cara. E aí, vai ver, vai practice ou vai só direto no game? Practice, eu quero ver. O Igão é coisa, não é, pô? Não é o Wario? O Igão é o Wario. Não sou eu ali, rapaz. Ah, tá. Tá. Ih, não tô mexendo. Eu também não. É que é pratique só. Vamos lá, o Igão consegue. Aí, apertei de novo. Não, cara, sabe qual que eu botei o capeta, Ih, a gente descobre. E aí, se a gente não descobrir? Vamos embora. A gente descobre. Vamos embora. Acho que é o LR, será? LR. Ah, é pra gente andar, qual que tá com a bola? Eu não sei tacar água, só. É, o outro tá onde tacar. Caso não tenha ficado claro. Ah, perdi. Boa, deu uma esprezada deliciosa nele, tá vendo? Parabéns. Jorrei na cara. Ai. Porra, eu tô fico. Jorrou no Igão. Ai, que delito. Jorrei na cara dele. Olha aí. Ah, velho, que coisa boa, hein? Esse é o melhor jogo pra gente jogar isso, não, hein? Jorrei na sua cara. A mentalidade não vai deixar essa aqui ser muito legal, não, né? Esse aqui é tipo... Olha, você tem um cano. Olha. Entra pelo cano aí, vai. Cadê o... A estrela lá, uma pra cima, né? Peraí. Ah, eu vou... Ah, tá, entendi. E aí, galera. Ah, já sei. Já sei. Eu vou botar isso aqui, ó. Não, mas aí se eu mesmo cair, será que eu... Não sei. Eu vou botar aqui, fica. E o que que acontece se alguém entrar pelo cano? Vai pra outro lugar, eu acho. Qualquer outro lugar? É. E agora eu... Bacana. Muito bom. Caraca, mano. Eu caio em todos os espaços especial, não é possível, mano. Bem-vindo ao Bônus Mike Game. É uma chance de arrastar a sua coisinha em um shot. Ah, lá, é verdade. Ah, não tem microfone. Seria aquele bagulho lá, Henrique. Não tem microfone. Não é microfone, não tem microfone. Então, mas seria aquele bagulho de imitar, eu acho, velho. Nossa, podia ter ligado, né? Eu não sei como é que ele ia. É. UAAA! Vai lá, tá vendo? Toma. Mario. Porra, nossa. Agora eu fiquei triste. Quase... Cogitando rejogar isso de novo outro dia só pra ligar essa porra, viu? E aí vai comprar um produto? O que é isso aí? Onde é isso aí? Onde é isso aí? Onde é isso aí? Vai lá, Taveirinha! Jump, man! Vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder! Olha aí! Ai, é para o barril! É! Vai lá! Taca a Lepauta! Ih! Taveirinha, eu acredito! Eu acredito! Vai! Cuidado com o barril! Ih, caralho, Donkey Kong é muito ruim! Eu não sei subir! Eu não sei qual que segura! Descobriu, descobriu! Ah, ele acabou para ali! Acabou nada, ele é lerdo para caralho! Ah, ele já está lá na frente! Não gruda! Nossa, ainda bem que você não sabia o botão! Grudigruja? Eita! É! Ah, cara! Tinha que segurar o B, no caso! Ai, ai, ai! Você deu mole! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Esse, esse monstro! Eu amo esses monstro! Dois! Eita! Cara, que isso! Peraí, caralho! Um! Ah, tá! Ah, cara! Acabou comigo! Acabou comigo! Agora estou com isso aí! Nossa! Eu não estou longe de maps não, moço! Estou lá em cima, viu! Olha só! É! Algumas estrelas de cada um! Moedas! É! Moedas! Eu estou pobre! É! 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 Olha lá! Mais um número ruim! Vamos embora! Oito! Toma! Olha! Mas onde é que você vai cair? É importante! Peer guy or... Você vai cair, por favor, no meu! Vou cair! Vai cair um acima! Você não tem dinheiro, Igor! Não tem dinheiro! Eu vou fazer aqui! É! Caiu meu! Meeeeee! Ah! Rapaz! Ah! 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 Valeu, Igor! Ah! Ah! Cara! Ele está em último disparado, né? Olha que destreza! Ah! Obrigado, Igor! Eu estava precisando de dinheiro, hein! Você guarda que eu vou te falar! Ele vai cair no meu lá em cima também! É! Você guarda que eu vou te falar! Vou cair mesmo, velho! Eita! Ih! 4x4! Contagious! Cointagious! Ah! Tem um trocadilho que eu não vi! É, rapaz! Hit the dice button! Ué! Porra, cara! Calma, Taviera! Taviera! Caralho! O meteu, louco! O meteu, louco! Tem que aprender aqui! Você quer ficar aprendendo o jogo, pô? Essa aqui é meio sorte, né? E zero! Porra! É isso! Aí! Vou aceitar! É! Sabe qual que é o segredo? Ficar apertando o botão aí e torcer, porque não tem muito o que fazer mesmo! É! É! Aí! Eu tô com 7 moedas! Vamos! Olha aí, ó! Saiu da miséria! Aí! Não sou mais miserável! Já pode, talvez, comprar um podrão! É! Só um podrão! Gente! Vamos! Caramba! Vamos melhorar esses dados aí, gente! Que isso, mano! Pô! Igão vai chegar na estrangea de mim, cara! Que ele só pega no meu auto! Pronto! Vai mesmo! Vai mesmo! Cara, fala na terceira pessoa do singular! Exatamente! São muito grafos! Ia! Começou a apelação! Olha lá! Começou as apelação! Pum! Êêêêêêêê! Caramba! Aí, mas senhora rola o dado! Ai, que roubalheira! Que roubalheira! O cara rola o dado ainda, velho! Que absurdo! Chegou no Henrique! Hum! Quase, hein! Quase que caiu, hein! Ah! Caiu! Aêêêê! Ele joga pra baixo. Que cê da puta. Passou e ele joga pra baixo. Valeu, Henrique. Aê, caramba. Nossa, ele tinha tirado 10. Ele voltou tudo. Mas ele pode ganhar uma estrela agora de novo. Vamos ver se é uma estrela. Ele vai sortear, né? Pode ter sido uma grande oportunidade pra você. Cara, ele é muito largo. Vai tomar meu cú. E ele tinha o número certinho pra cair no macaco, mano. E vai ser de novo. Você vai ver, você vai ver. A bridge de short. Não é bom que ele... Pelo menos é novo. Isso aí é sorte. É, isso aí é sorte, Tabeira. Vai com Deus. Cara, eu não acredito que ele caiu no macaco duas vezes. E as duas vezes ele teve a opção de ganhar estrela, cara. Nossa, mudou o expat ratio aqui. Olha, o macaco já se fudeu. Não acredito, velho. Ah, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não acredito nisso, cara. Olha isso. Ah, mano. Cara, você é um desgraçado, cara. Cara, você é um desgraçado, mano. Ah, velho. Obrigado, macaco. Obrigado, macaco. Ah, mano. Ele é muito cagão, cara. Não tem como ganhar dele, mano. Eu já dizia, né? Pessoas podem te derrubar, mas eu nunca quero ganhar. Mano, não tem nem terceiro colocado. Eu sou tão ruim que eu tô em quarto. Você tá perdendo pra máquina. Muito bom. Agora só falta seu Aloysio roubar teu estrela. Não duvido, não. Ele é um safado. Ele vai brigar com alguém. Ele vai brigar com você. Porra, comigo eu não tenho estrela. Eu não tenho estrela. Limpa ele, seu Aloysio. Limpa ele. Agora, é treta, Henrique. Let's spin the wheel of whimsy. Fish and creeps. Fish and creeps. Fish and creeps? Oxe, ele é errado, ele é errado, cara. I'm a fish. Swim and dodge this... The school of anguish. Tá, só nadar, tá bom. Esse aí vai ser fácil. Não é fácil, não. Eu não estou fazendo nada. Só desviar dos peixes. Ai, como é que eu nada? Ah, é assim. Acabou, né? Travei o Lodlager aqui. Ai, eu tenho travado ele aqui, mas deu errado. Quase se fodeu. Morreu. Eu fui esperto, rapaz. Tava travando ele ali, pô. Pô, boas moedas dele. Peguei nada, era por estrela e não tem nenhuma. Foi pro moeda, acho, não foi? Não. Vai ser lá. Moeda. Vai ser moeda, né? Achei que era estrela. Cara, tá milionário, menino. Rapaz. Nada, daqui a pouco você perde um duelo e você perdeu tudo, já. É. Ou cai numa casa ridícula aí do Bowser. Vai ter o Bowser já, já. Você viu que tá subindo o negócio dele? É. O que ele faz? Por favor, não cheio de contexto. Não sei. Como é que sai disso aqui? Aperta aí o botão. Só apertar o A e escolher onde você quer pôr. Não, mas eu não quero. Então um B. É só o Tyson. É o quadrado. 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 Não sabe esgotando o GameCube, né? É. Sei que porremos. Um, dois, três. Ih. Vai cair ali junto com o mundo. Oba, muito obrigado. Recomendo você fazer isso com o Taveiro agora, hein, Igão. Porque ele tem uma estrela, né? Obrigado. Aí, ó. Se você for com o Taveiro, você vai poder concorrer com uma estrela. Olha aí. Olha aí. É pra todo mundo jogar, né? Nessa rodada. Justo, né? É, ele tem moeda também. Tem moeda também. Tá ótimo. Ela é invejoso, né? Vamos ver aí. Ah, tem que proteger meu peixe, né, meu querido? Acabei de fazer um duelo. Warp Pipe Dreams. Deixa eu ler, Taveiro, pelo menos? Não. Não. Pode ler, não. Ah, cara. Não, não. É, aproveita aí. Ah, não é fácil. É só vocês escolherem o cano certo. Eita. Espera. Tem que chegar no verde, hein, gente. Não sei se ficou fácil de entender. É. Ih, rapaz. Puxa a vida, velho. Ih, voltou pro começo. Usa o outro agora. Oh! Nossa, cara. Ganhou. Olha aí. Esse do cano é difícil, pô. Wario number one. Eu ganhei alguma coisa, cara. Vamos ver. Agora você vai descobrir o que você vai ganhar. Como é, pra mim, tudo faz, velho. Eu já tô ficando louco. É, esse não é? Uh, o Taveiro tremeu agora, que eu tenho certeza que ele tremeu. Tremeu na base. Mas diria que é ele. Vamos embora. Ai, gente, cara. Vamos embora. Vamos embora. Agora vai ter o minigame, né? Acho que sim. Sim. Para o jogador. Target tag. Eu não vou me fazer o seu. Target tag. Ai, ai, ai. Flight to the floating targets. Tá. Só o Chrono Trigger. Easy game, easy game. Chrono Trigger, exatamente. Isso aí. Nunca joguei. Não é legal. Nenhum. Eu joguei Chrono Cross. Whee! Oh, porra. Que cacete. Porra. 90 só? Olha, ganhei. Mentira, hein? Vocês foram de 30. Vocês foram de 30 a duas vezes. Vocês foram de 50 a duas vezes. Pô, mas eu acertei um, cara. É, eu acertei vários. Acertei um de 50, velho. Acertei dois de 50. Cara, ele tá bilionário, Taveiro. Meu Deus do céu. Ah, daqui a pouco ele cai num bagulho. O que vale é estrela, Fih. É, então é. Não adianta ser bilionário e não ter estrela. Tá em primeiro, Taveiro. Ele não vai chegar no topo ainda. Um, dois, três. Meu Deus, que medo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu fui pro começo do jogo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, cara. Ai, como esse jogo é justo, né? Ai, mas você fica esperto que a tua hora vai chegar, cara. O jogo é muito justo. Essa hora vai chegar. Você pode ficar tranquilo. Tarda, mas não falha. Sim, isso tá bom. Olha, o Aloysio. Você jogando as pessoas pra baixo? Vai lá pro final. Cala a boca. Aquela que eu não fui eu que joguei você pra baixo, foi o Gão que te derrotou. Foi lá pra final da fila. Fala pra ele, Gão, que você derrotou ele. Obrigado. Vai me pagar umas moedas ainda. Olha que delícia. Meu Deus. Cara, como é sortudo, velho. Na moral, mano. Igão, Igão. Não é por nada não, mas eu tô pensando uma aliança aqui, hein? O que você acha? O que você acha aí? Um brix? O que é que ele só quer fazer aliança até você subir, Igão? A hora que você subir... Claro, mas aí a gente sobe junto, né? Tu esquece que ele tá lá embaixo. A gente sobe junto. Não tô indo lá embaixo, não. Calma aí. Aí, eu não vou te derrubar. Pode usar. Ele vai te derrubar. Igão, ele já tá te derrubando, Igão. Ele tá fazendo uma... Um psicológico aí, que eu tô vendo. Não, não, rapaz. Confia nele, não, Igão. Aí, ó, você tá na minha frente ainda. E você vai jogar dado ainda. Viu como eu falei que você vai ganhar? Então. Olha aí. Bora, vambora. Bora, bambora. Boa jogada de novo. Snow... Snow Rai! Tchau! Take some snow! Catch a air on your snowboard as you race downhill, but don't hit any something. Tá bom. É desviar, né? Yep. Vambora. Eita, tá tão embaixo. Ah, bati. Ai, caralho. Ele fudi, hein? Que que é isso, Tony Hawk da neve? Calma. Nossa, perdi. Ai, bati, bati. Meu Jesus! Vambora. Tô desviante aqui, mas bati umas três vezes agora. Agora ferrou, meu... Nossa! Nossa! Ah, cara. Tá tranquilo, tá tranquilo. This game, this game. Não dá, Igão. A gente tem lag. Ah, tá bom. Agora o cara tem lag. É, viu, Igão? Não tem como. Ele tá jogando na fonte, tu deu? É, velho. O cara tem lag. Então a gente tem que roubar contra ele. Isso aí. O que vocês têm de lag, o Tavira tem de coo largo, né? Então... E lá vai ele, lá embaixo. É. E pra lá, vai tirar um. Um. Vai, pouquinho, pouquinho. Cara, não, Igão. Pelo amor de Deus, Igão. A gente tem que fazer um negócio aqui, que você não tá fodendo um negócio desse, não. Ah, pronto. O cara colocou meu nome e demofodecei, pô. Olha aí. Na boca do sapo, cara. Não dá, não, velho. Cara, eu desci tudo e tirei um. Não é possível. Esse jogo é muito bom, cara. Mano. Na hora do meu computador dá outra tela azul aqui, hein. Aí, opa, vamos ter que jogar de novo. Pode ir, hein. Perdeu todo o dinheiro. Eita, pobre agora, tá vendo? Pobre. Vai lá, Igão. Vai comprar sua estrela aí. Vai comprar sua estrela aí. Nossa, você tá usando o orb que você botou. Não, não tô, não. Só vai. Ah, tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Se você tirar quatro, você volta tudo. Só pra eu te avisar. Nossa. Ganhou. Caralho, caralho. Por que eu não podia ter tirado isso? Boa. Comprou a estrelinha por 10. Vai subir pra 20. Vai subir pra 20. Yes. Boa, Igão. Não, tá ligado? Não acredito nisso, cara. Yes. Vamos. Boa, Igão. Passamos ele, Igão. É nóis. Agora a gente tem que fazer uma aliança pra sair pra primeiro, Igão. Vamos fazer isso aí, né? Olha aí. Vamos lá, Henrique. Vamos lá, Taverinha. Me carrega pra primeiro que eu quero ganhar de todo mundo. Vamos embora. Tá valendo mais a pena fazer uma aliança com a Luigi, viu? Porque ele que tá fodido. Eu vou lá em bosta. Em bosta. Chegou do lado do Henrique agora. Oi, Henrique. Flashfrights. Flashfrights. Ah, esconde esconde, velho. Ah, só mexer, mexer. É, esconde esconde, né? Hide Seekings. Ui, ui. Morri. Porra. Ah, barulho. Ô, Mario, desgraçado. Você ficou me bloqueando, Mario. Nossa, ele é muito... Caraca, que desgraçado. Taveira. É contigo, Taveira. Aí não vai. Ai, não vai. É porra. Tá venho ali. Ah, pegou, pegou. Ah, ele é muito bom com essa lanterna, cara. Caraca, eu não vou nem falar onde ele... Você tentou se esconder porque você sabe que dá pra ver tudo de cima. O Mario ficou me bloqueando ali, velho. Ô, Mario. Valeu, Taviraya. Tá vendo você dizer? Valeu, Taviraya. Fazer aliança com as pessoas erradas aí. Eu não te vi, pô. Eu não te vi. Ah, ele tá te sabotando aí. Você não tá nem vendo. Vai pro outro lado, vai pro outro lado. Ele ficou parado. Eu tava escondido. Bowser Time, agora. O que acontece? Eu tava escondido atrás de você. Ih, rapaz. Boa. Hã? Alguma coisa vai acontecer. Eita. Quebrou as pontes. Por um turn. É? Vai ser agora que eu vou chegar nessa ponte. Você quer ver? Sete. Olha aí. Ó, ó. Cheguei na ponte. Ó. Disco? Quer ver? Super Froom Orb. Puta que barra. Eu vou cair no Bowserzinho. Meu Deus. Será que se foda eu comprar essa porra? Tô fudido mesmo, né? Pelo menos comprar algo bom, né? Vamos lá dar o Zezinho. Vou me fuder todo agora. O que é o Zezinho? O que é o Zezinho? O Zezinho? O Zezinho vai fazer minha vida miserável. Me deu um Cursed Mushrooms. O que que isso faz? Não sei. Olha aí. Nossa. Caraca, 1x5. Tá bom. Querido, eu já tô rolando isso sem seu Mushrooms, viu? É, eu tô rolando isso sem seu Mushrooms. Mano, o Taveira tá monopolizando as casas, velho. Que que é isso, mano? Não pode ser numa que... É. Que a pessoa esteja. Eu não vou maquiar. Calma. Olha aí, velho. Tá monopolizando. Já tem três casas do Mario já, velho. Que que é isso, mano? 3, 2, 1. Foi. Toma. Chegou na... Cara, você pode ter certeza que eu vou subir isso tudo de novo e eu vou cair na mesma casa e vou descer tudo de novo. É. O Luigi tá quase comprando uma estrela também, velho. Hã? Olha aí, velho. Ele tá aqui em cima já. Mas ele tá com dinheiro pra isso? Nem tem dinheiro ainda. É 15. Ah, é 20, né? É 20. Bom, acho que ele chega lá. Nooooh. Rapaz. O cara é um pato, né? Cair no Bowser nunca é bom. Vamos ver o que que vai acontecer. Multiplayer Bowser. Multiplayer Bowser. Minigame. Vamos embora. Todo mundo, viu? Nossa, beleza. Vamos perder metade das moedas. Cala a boca. Eu tenho 60 e poucas moedas. Você tem nem 30, rapaz. Eu só tenho moedas. Você tem estrela ainda. Tá. Bora. Vou lá. Ai, meu Deus. Nossa, é longe, hein? É longe. Nossa, eu quase caí por causa do Taveira, velho. Taveira. Caralho. Ô, caiu todo mundo. Me choque. Meu Deus. Cara, o Taveira só atrapalha, velho. Vai, Luigi. Vai, Luigi. Valei, você quer confiar nele? O Taveira só atrapalha, cara. Atrapalha o Henrique. Meu Deus do céu, cara. Tu viu o que tu fez? É. Vai, Luigi. Ele vai ganhar, pô. Ele vai ganhar. A gente que vai perder aí. A gente vai perder? Vai não, pô. A gente já perdeu. Não, não. Eu acho que... Se ele ganhar, a gente não perde, pô. Você acha? Acho que sim. Aham. Vai, Luigi. Eu confio em você, Luigi. Você vai confiar na máquina? A máquina é top, rapaz. É agora, é agora. Vai, garotinho. Tá bom, não basta. Ai, garotinho. Vamos lá. É o Clutch. É o Galen. Fala aí, velho Vamp. Caralho, mano. É muito longe, olha isso. Tá muito louco isso, Galen. Ah, ganhou, ganhou, ganhou. Ó, Galen, ó. Tô aqui entrevistando, pessoal. É o garoto. É o garoto, Luizinho. Caraca, o Luizinho é brabo, hein? Ganhou o Bowser. Boa, Luizinho. Meu garoto. Eu acho que a gente vai se fuder, meu. Vai não. Hum. É aí, ó. É. Não, é. É, se fudemos. É. Ai, caralho. Meu Deus, que destrezo, Brasil. Ah, o Aluíte. Na moral, mano. Porra, gente. Eu preciso que alguém caia na minha... Eu preciso que você pare de atrapalhar quando eu vou fazer os bagulhos, Tavera. É isso que eu preciso. Eu não tô atrapalhando ninguém, não. Não tá, não, pô. Só pulou na minha frente ali no bagulho. Só isso, só. Vai que é você. Vamos ver se você não se atrapalha agora. Ah, se ferrar, viu? Não, aí, Guilherme. Cai no meu dado do cover. Olha aí. Eu só tinha que ter andado um pouquinho quando você cair ali no meu dado. Ai, Chaves. Que isso. É assim que eles tão chamando hoje em dia? Vocês não dão dinheiro aí pra comprar moeda? Hum, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tavera, foco. Não me atrapalha, velho. Vamos lá, velho. Mas nós estamos no mesmo time, pô. É, eu sei, né? Não duvido nada, tá vendo? Tile, né? Ground and pound the panels. Peraí, não sei como é que faz. A gente só precisa pular nos painelos. Eu não sei como é que pula. É o A. Graças a você. É o A. Mas não fui eu que apertei, não. É ground and pound, é isso que tem que fazer. Não sei como é que faz. É o A. Aperta duas vezes o A. Ou no caso, o X do PlayStation. Ah, vem. Sai, Yoshi. O Yoshi é ele. Sou eu. Eu sei, sai. Eu falei, sai pra ele mesmo. Dá pra marcar dois. Dá pra marcar dois. É nóis, é o azul. Vocês tão fazendo errado, viu? Eu sei, eu não sabia. Oi, Gão. Sai. Não deixa. Eita. Conseguimos? Não, acho que empatou. Meu Deus do céu. Caralho. O Aluid, isso é inútil, cara. Vai tomar no cu. Nossa, que jogo inútil. Pô, eu me fudi, véi. Olha, consertaram a ponte, pelo menos. Eu tô lá no topo e eu tô sem moeda. Tchau, tchau.